Pronto gente, bati mais um pouco e esse é o ponto que eu uso Oi minhas princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos pra mais um vídeo aqui no nosso canal Eu espero muito que vocês gostem e hoje eu trouxe um vídeo muito especial pra vocês Vocês me pedem muito nos comentários como eu faço meu mousse de ninho Então eu trouxe essa receita pra você, não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram Lá eu posto muita coisa legal, muitas receitas, muito conteúdo de humor E vocês vão gostar bastante, bastante, bastante E por favor não deixe de deixar o seu like aqui pra o Youtube entregar mais os meus conteúdos E assim eu trazer mais receita E logo que eu já estou falando que eu vou fazer essa receitinha maravilhosa Me diga qual receita mais você quer ver aqui no canal que eu vou trazer pra você E me diga no que eu posso estar te ajudando aqui também no canal, tá certo? Comentem o que vocês querem ver, o que vocês quiserem eu vou trazer de conteúdo aqui Então gente, o que é que vocês vão precisar pra fazer esse mousse? Leite em pó, da preferência de vocês eu uso o ninho mesmo Chantilly O chantilly tem que estar gelado, o meu tem 3 dias que está na geladeira Eu só uso dessa marca Amélia Eu já tentei usar de outras marcas, eu não gostei do sabor Então eu sempre compro desse E vamos precisar de recheio de ninho Meu recheio está gelado Eu também uso ele gelado pra fazer o ninho Porque é ajudado a dar o ponto mais rápido Vocês irão precisar de uma balança, né? Tá sujinha aqui porque eu estava pesando brownie E de uma bacia grande, tá? Isso aqui está sujo não E uma batedeira Esses são os ingredientes que vocês vão usar Então eu vou colocar na descrição aqui do vídeo A receita certinha de uma receita Aí vocês vão lá embaixo e ler, tá certo? Prezei 800 gramas desse recheio Lembrando que eu vou fazer receitas duplicadas, tá? Então eu coloquei 800 gramas E pra cada receita Eu coloco 2 colheres de leite em um Já coloquei aqui a quantidade que eu preciso Agora a gente vai colocar o chantilly Ó, gente Agora eu vou colocar o chantilly Ele está bem gelado, bem gelado mesmo E é o seguinte Pra o mousse dar certo e ficar com um sabor bem bom O correto é que vocês coloquem mais recheio do que chantilly Certo? E pra vocês fazerem creme de ninho O correto é que vocês coloquem menos recheio e mais chantilly Então aqui vai ser mais recheio e menos chantilly Pra 3 receitas eu vou usar 750 ml de chantilly Agora vocês vão dar uma misturada Pra esse leite não fazer bagunça E depois é só vir com a batedeira Batendo bem Até dar o ponto Eu vou mostrar o ponto certo pra vocês Tá? Agora mistura Lembrando, gente Que eu prefiro sempre estar com tudo bem gelado Pra facilitar na hora de bater E dar o ponto bem mais rápido Gente, misturei muito, muito, muito bem Agora eu vou bater E eu vou mostrar pra vocês Os pontos que eu mais uso aqui, tá? E aí Obrigado. Obrigado. Bolo no pote, que eu coloco num copo de, deixa eu lembrar, copo da felicidade. Eu uso mais pra esses bolos num pote mesmo que fica na geladeira e eu preciso que ele continue bem molhado, sabe? Então é esse o ponto que eu uso pra essas coisas. E também esse é o ponto que eu uso pra mim colocar em bolo vulcão. Ó, tá vendo? Ele não está tão duro, mas também não está tão mole e fica perfeito. Só que aí eu vou precisar também pra colocar nas fatias que eu vou fazer. Então pra colocar na fatia... Eita, meu Deus! Eu vou precisar também pra colocar nas fatias de bolo. Pra colocar na fatia, eu preciso estar mais duro. Então eu vou reservar uma quantidade boa pra me usar pra os bolos vulcões, pra os bolos no pote. E o resto eu vou bater mais até dar o ponto correto pra mim colocar nas fatias. Tá certo? Porque na fatia ele tem que estar bem durinho pra poder estruturar o bolo, né? Não ficar caindo o bolo. Então, vou separar aqui e já volto pra mostrar o outro ponto a vocês. É só bater mais. Pronto, gente. Bati mais um pouco. E esse é o ponto que eu uso pra rechear os meus bolos, tá certo? E aí, ó, você vê que ele fica bem durinho, bem... Como é que diz? Ele não cai fácil assim, ó, da colher, da espátula. E aí você consegue trabalhar pra fazer as fatias e ficar aquela fatia bem bonita. Que inclusive tem vídeo aí montando como é que eu faço a minha fatia com esse moço aqui, tá? Então não deixe de olhar os outros vídeos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E coloquem em prática, gente. Tem muitas dicas legais aí no meu canal. E essa receita aqui dá pra vocês usarem pra várias coisas. Tem que usar a criatividade de vocês, tá? Mas dá pra usar em diversas receitas. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. E me conta qual receita você quer que eu traga aqui que eu vou estar trazendo pra lhe ajudar, tá? Me sigam lá no Instagram também, gente. É muito importante. Vocês vão me ajudar muito com isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.